Olá! Então porquê fazer um workshop BabyScience? Eu sou Filipe Assural, a vossa instrutora BabyScience, e este é o nosso amigo Bibo. Olá Bibo! Então porquê fazer um workshop BabyScience? Bom, no workshop BabyScience vocês vão aprender a metodologia do programa, como aprender a fazer gestos, como ensinar os gestos, em que contexto, em que situação. São particularidades que podem parecer à primeira vista irrelevantes, mas que fazem toda a diferença na hora de aplicarmos este programa. Se queres ter sucesso na aplicação deste programa, então vai ao workshop BabyScience. Se és pai ou familiar, vai ao workshop para pais ou famílias. Se és educador de infância, terapeuta da fala, pediatra, médico de família, algum profissional da área da primeira infância, então procura os meus workshops para profissionais. Vou ser muito útil, certeza, na tua vida. Partilhem gestos e sejam felizes!